Salve, salve, heróis! Dão Leon, mais uma vez, canal Kingdom, e dessa vez trazendo pra vocês mais um videozinho de Ragnarok Mobile depois de mais de uma semana aí sem vídeos e lives. Pois é, gente, eu tava sem internet, mas agora ela voltou, então agora a gente volta às atividades normais aqui no canal com as livezinhas, com os vídeos, então estamos de volta com os diários. Hoje também tem diário de Magic Rush às quatro e meia da tarde. E, bem, chegou o episódio seis, aí eu não consegui trazer ainda material sobre o episódio seis no global. Só trouxe no Cia lá há quase três meses atrás. E vamos lá. Bem, primeira coisa eu vou falar sobre as runas, tá, gente? Hoje no diário eu vou falar sobre as runas porque eu já tô com esse pack de runas aqui, mas não é o ideal pra mim. Por enquanto a única que eu quero mesmo manter é essa Overlord, que é a Overlord que eu gosto dela, né? Mas as outras duas não me servem de nada, eu tô... eu quero trocar elas. E as duas que eu quero trocar delas são por essas daqui. A Mad Forbidden, né, que aumenta o dano da Mad Strap, e a Arrow Combo, que aumenta a rajada tripla. Então, essa é a parada. Como que eu tenho feito essa situação? Eu tenho... pego o dinheiro da minha char secundária, eu pego as contribuições da minha char secundária, tudo mais. Tenho comprado com ela por semana, né? Compro as coisas com ela. Inclusive aqui, ó, com contribuição da guild também. Tenho comprado e passo pro meu char principal. Pode passar isso pela Cafra, então, passo pro char principal, abro com ele, tá tudo certo. E aí nisso vocês podem até ver aqui também, nas minhas runas, que as runas já tão pegando níveis, né? Tem uma runa aqui, nível 3, que é... que dá redução de ataque mágico e redução de auto-ataque. Eu também tenho a Dex aqui, que tá com nível 2, ou seja, tá pegando 2 Dex. Tá aumentando 0.4% em todas as raças e em todos os monstros. Eu tenho também a Destroyer, que dá Damage Increase. Essa eu ganhei hoje e já fiz ela evoluir um pouquinho. Quero evoluir mais ainda ela. Tenho a Armor, que me dá Ignorar Defesa, que também é muito bom. Eu queria pegar a Despenetração de Armadura. Essa daqui é bem interessante, que ela aumentou o ataque, ou seja, é muito influente pro... Pra Make Trap, mas eu tô preferindo Ignorar Defesa. E se aparecer de Penetração de Armadura, provavelmente eu tire a... A de Ignorar Defesa. Também tem aqui na de Defesa. Essa daqui eu não uso. Essa daqui... Não, como aí? Agora eu não lembro qual é a que eu não uso. Ah tá, eu tô usando a Steal, pra aumentar aqui a resistência, né, de habilidades. Qual é a outra que eu tô... Eu tô utilizando 3. Ah, eu também tô utilizando essa daqui. Eu nem sei por que eu tô utilizando essa daqui. Ah, é por conta da MDef, tá, tudo bem. Mas, tipo, ele reduz dano neutro e dano de propriedades que não são as minhas básicas, né. Então, assim, eu ainda tô montando direitinho, fazendo os estudos do que vai cair pra mim direito e tudo mais. Mas, eu tô... Tô desenvolvendo, tô desenvolvendo bem e conseguindo fazer bastante dinheiro também, né. A conta tá desenvolvendo muito bem. Vocês podem ver aqui como é que tá. Eu tô com uns encantamentos, né, 120 aqui. Tô com 101 aqui, 196 aqui. Ainda tô com um cacá sobrando. Mas ainda não comecei a investir na casa. Eu preciso começar a investir na casa pra... Pra poder realmente valer a pena, né. E aí, com a casa, eu começo a ganhar alguns outros benefícios. Então, eu ainda não fiz o desenvolvimento da casa. Vocês podem ver até aqui, ó. Aqui eu tô com uma quest disponibilizada. Eu tenho que fazer as outras quests também de matar bichinho. Mas tá interessante. Eu já fui à Lighthouse. Fui à Lighthouse ontem. O episódio chegou na quinta-feira e eu só fui à Lighthouse ontem, domingo. Acabei fazendo a quest da Senna. Mas, assim, eu acho que o episódio ainda tem muito a explicar, né. Porque você consegue ver os NPCs que falam sobre a existência da Caterine e da Cecil, né. Mas eles não... Mas, assim, até agora eu não consegui pegar o desenvolvimento da história que mostra como é que houve a captura. Tipo, a única captura que mostra, assim, é a da Senna, né. Ela com o Pound e a Deji. E a... E a Deji foi sacrificada, né. Eu ainda não entendi o que aconteceu com a Senna. Porque o Pound, ele foge. Assim que a Senna quebra a maldição nele, ele foge. Ele tá com o peito aberto, mas ele foge. Consegue fugir. A Senna tenta salvar ainda a Deji, mas na hora que ela tá conseguindo reabilitar a Deji, eles pegam tanto a Deji quanto a Senna. E aí, bem... Eu já tirei até a foto delas duas, né, da forma demoníaca delas. É aqui mesmo. Cadê? Pode desenhá-la, né. Tá aqui. A Deji, né. Cadê? A Senna. Ops, não. A Senna aqui. A Senna. Certo? Bom, eu já tirei as... As devidas fotinhas delas. Eu não tirei a foto da Senna. Ah, que interessante. Eu matei e não tirei a foto. Eu tenho a foto da Caterine. Tenho a foto do Erenes também, mas não consegui achar a CCU ainda. Pra tirar a foto dela. Aliás, eu até achei a CCU na corre, mas esqueci de bater a foto dela. E agora, com esse episódio 6, chegou algumas coisinhas meio estúpidas também, mano. Que eu fiquei assim, porra, mano. O jogo tá de sacanagem. E, tipo, lançaram o espachário morto-vivo, mano. Porra, tão de sacanagem. O bicho já é escru de você conseguir matar ele. Porque o bicho tem uma resistência do caramba. Já é escru de você matar ele na fase normal. Imagina ele morto-vivo agora. Então, são coisas que chegaram aí com o episódio. E eu tô gostando do desenvolvimento, coisa e tal. Mas eu quero mais da história. Quero saber mais da história. Porque, tipo, é o ponto que eu sempre falei pra vocês. Quando chegou Juno e a gente começou a ver os heróis lendares de Midgard. Os guerreiros lendares de Midgard. Eu falei, mano, como é que eles vão desenvolver a lore nesse sentido, cara? Tipo, sempre foi uma curiosidade que eu tive desde a época do Ragnarok do computador. E a gente bolava milhões e milhões de teorias. Eu quero ver como é que eles desenvolveram, nesse jogo, a teoria. E, assim, ainda tá muita coisa aberta. A história da Senna ficou muito aberta ainda. E vamos ver, vamos ver. Como é que vai ser daqui pra frente. Mas, deu um novo gás aí. Tô quase pegando level 121. Por enquanto ainda não estou jogando, matando em mapa, né? Mas, tá dando pra fazer uma boa grana aí com os looks lá ali. E ficar ainda dando na parte de ficar captando as coisas com espete, né? Vocês conseguem ver até aqui no meu histórico. Tipo, tem um item aqui pra vender ainda. Vem de Ice Cape, vem de Shine Holy Water. Tipo, muita coisa aqui, né? Realmente, mais Shine Holy Water. E, tipo, tem dropado. Dropado bastante desses itens. Então, tem dado um bom retorno. Um bom dinheirinho. Eu tô tentando pegar os itens de Nifra, né? Tentando comprar na lojinha aqui. Eu sei o preço que eles vão se destinar. Tipo, eles vão bater cerca de 1k. E depois eles vão baixar um pouco. E vão ficar em torno dos 600, 700k. Mas eu queria pegar logo pra poder evoluir minha armadura pro próximo estágio, né? Eles ainda continuam aparecendo. Eu tô subindo ainda, aos pouquinhos. Talvez eles cheguem a 1kk e depois eles vão reduzir entre 600 e 700k. E vão ficar estagnados ali. Lá no Cia tá desse jeito. Já tem um bom tempo. Bem, basicamente é isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Estamos de volta. E eu sei que os diários são pra sair sempre ao meio de meia. Mas esse aqui saiu às 2h da tarde. Porque vocês aí devem ter acompanhado que eu fiz uma mini live de teste. pra testar a nova qualidade da internet. Certo? Tá isso, galera. Parte nessa. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui! Tchau!